Música 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 Aplausos 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 O que é que faz o que eu sei? O que é que eu tenho? É a linguista! Pega ali com as mãos! Fui em bom! Não tem a chance! Ele está bem fruto! E agora? O que é que eu vou levar? Vamos! Vamos lá! 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 O que é o que é o que é o que é? Música Amém. Amém. Não tem mais. 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 E com vocês. Viver. Estão procurando seu amor. Onde que ele tá? A mão na igreja. Há experiência. e de esperança e de um mundo na volta mas demore muito com a senhora e de uma pobreza e de um mundo e de um mundo e de uma igreja uma pequena forma da cidade e de uma igreja nossa vontade onde vai ver hoje eu posso dar seu brilho e o cinema o marido de outro 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 até ele vai para sempre a questão de tema ai meu coração e ele tem nada se perguntou numa conta e ele ele me conheceu na planta só tinha o seu pensamento você é forte até o que eu vejo isso e a nota do Gina e forte e é forte e é forte Vamos lá, senhoras e senhores! Amém. Amém. Amém.